E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu sou ele da pecado. Tô brincando. Não, mas eu quero saber o seguinte. Mina, você não pega a mina, né? Você pega todo mundo. É um beijo. Ela deve receber. Não, a gente perguntou se você já transou com... Com mulher? É. Não, me perguntaram, eu acho. Sim, eu transei. Você metendo? Sim. E foi de boa? Foi bom? Foi ótimo. Foi horrível. Foi horrível? Não, não é que foi horrível, não pela pessoa, pelo amor de Deus. Porque foi a primeira mulher que eu consegui penetrar faz muito pouco tempo. Foi a cena que eu gravei. Pode falar não? Pode. Com a Karen Oliver, que é minha amigona. E... Caralho, você tá aqui perguntando se pode falar nome? Você fez um monte de nome já. Aquela mais falou foi nome. Com a Karen Oliver, tipo... Não que eu não tenha gostado dela. Ela é um amor de pessoa gostosa pra caralho. Mas eu não gostei, tipo, da penetração. Tomei remédio pra caralho. No pelo, no pelo. Foi no pelo. É, se eu pedei camisinha, fodeu, né, tio? Aí chegou a gozar e tudo nada. Você ainda mais que já não tenha atração. Mas, porém, a cena só fluiu depois que entrou dois homens. Porque aí, tipo, um meti em mim, eu chupava outro e metia nela. Ok. O cara, e meter, ser metido e meter ali, é difícil, né? É, a cena foi isso. A posição. Entendi. Mas eu tive que me masturbar. Ah. Porque não ia ter cliente. Você se masturba, tio? Não. Não? Nada? Nada. Punhetinha, nada? Eu gosto fácil com os clientes. Você goza fácil? Sem penetração? Não, sem eu penetrar. O cliente penetra em mim. Você falou que tem programa quase todo dia. Então você goza todo dia? Sim. Todo dia. Entendi. Mais de uma vez, na maioria dos dias. Uma pergunta boa. Você se considera... Vamos lá, presta atenção. Você se considera uma pessoa ninfomaníaca ou você faz pelo dinheiro só? Caralho. Quanto por cento é ninfomaníaca ou quanto por cento é pelo dinheiro? Explica pra ela o que é o seguinte, que é 50% ou não. Entrevistador tira a garota tão de burra. Esse é o tema dos vídeos. Agora vamos acabar com vocês. Agora vamos. Vamos, xinga, vai xinga mesmo. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.